Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. Muito bom, eu sou o pastor Budal, mas na verdade não é o canal Dizascope, você não está no canal errado. Gente, você está no canal do Ministério One, aqui está o pastor Douglas Gonçalves. Pastor, obrigado por ter vindo ali, por visitar nossa igreja e abençoar a gente tanto aqui. Prazer, estou muito inspirado por tudo que eu estou vendo. Glória a Deus, glória a Deus, obrigado por a gente estar somando para o reino aí. E a gente tem algumas perguntas para você, a gente quer enriquecer a gente. E você hoje é uma pessoa que influencia muito. Jesus também fala para a gente fazer discípulos, enfim, né? E acho que hoje em dia existiu um novo cargo aí, uma nova profissão. Uma nova profissão. O digital influencer, né? A gente ainda não sabe direito o que essa pessoa faz. Mas bom, como é que você acha que o jovem cristão pode influenciar, tanto na área digital quanto na sua vida mesmo? Hoje, nos tempos que a gente vive, como que a gente pode viver isso? Como que o cara que está assistindo a gente pode fazer isso? Legal. Eu acho que o maior exemplo que Jesus deixou de influência foi a ilustração que ele usa do sal. Por quê? Porque o sal, onde ele chega, ele muda ambientes. E essa é a grande questão, né? Você nunca vai viver um sal com sabor de alguma coisa. Você nunca vai ir ao mercado comprar um sal sabor limão. Porque o sal, onde ele encosta, ele não pega o gosto, né? Ele passa o gosto. Então, esse é o grande lance, influenciar. E assim, a gente já viu várias coisas que até no nosso mundo gospel, assim, né? A gente já usou essa palavra bastante, né? Sal e luz e tal. E sempre a gente fala muito sobre fazer. Então, tipo, vamos ser sal fora do saleiro, então nós vamos influenciar essa cidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas eu creio que o que Jesus estava dizendo ali não era sobre fazer. Por quê? Porque esse exemplo do sal no Sermão da Montanha vem exatamente depois das bem-aventuranças. Então, ele estava falando sobre ser. Então, a ênfase do sal não é o que ele faz. A ênfase do sal é quem ele é. E ele altera o ambiente sendo, não fazendo. Então, ele tem um poder tão gigantesco e interno que quando ele é jogado no ambiente, aquilo que ele tem dentro vaza, entendeu? E muda completamente o ambiente. Então, assim, eu acho que a nossa direção ficou muito preocupada em fazer. Então, o que eu faço? O que eu faço? Como é que você faz o YouTube? Não, cara, só seja. Não é sobre o que fazemos, não é sobre o que falamos, é sobre o que nós estamos nos tornando, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação maior em ser, cara. Em ser. E aí que entra uma questão muito importante para a nossa geração. O que acontece? O mundo, ele nasce no Oriente Médio. O que tem de mais antigo é o Oriente Médio. E o Oriente Médio era extremamente família, grupal. Então, no Oriente Médio, e acontece até hoje em alguns lugares, a pessoa não pode, tipo assim, acordar e falar, vou ser médico. Não, você vai ser o que sua família é. Você é uma família de pastores, você vai ser pastor. Você é uma família de carpinteza, você é carpinteza, você é uma família de pescador. Você vai ser pescador. Porque eles eram grupais, entendeu? Então, não interessa muito o seu nome. Eu quero ser o seu sobrenome. Porque o que importa é uma família. E aí, a Bíblia, ela forma o Ocidente. Por quê? Porque com a Bíblia, entendeu-se, não, cara, Deus tem um plano para cada um. Entendeu? Deus tem um plano para cada pessoa. Todo mundo nasceu para a glória de Deus. E essa mentalidade, essa teologia forma o Ocidente. Só que o que está acontecendo hoje? O chão que formou essa mentalidade, cada um tem, Deus tem um plano para eles, é Deus, cara. E agora eles tiraram Deus da jogada. Então, o que está acontecendo na nossa geração hoje? Nós temos essa mentalidade de que cada um tem que ser algo único. Mas as pessoas estão buscando dentro delas o que elas precisam ser. E o nosso coração é enganoso. Então, está um caos. Por quê? Porque eu estou buscando dentro de mim e estou tentando achar essa resposta dentro de mim do que eu preciso ser. Porque eu tirei Deus da equação. Então, se a gente quer influenciar, a gente tem que ser autêntico. Mas para ser autêntico, você vai ter que descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida. Você vai ter que conhecer Deus, você vai ter que passar tempo com Deus para entender o que Ele tem para a sua vida. De forma muito específica. E viver o que é para você viver. E para você, quando foi que você percebeu isso na tua vida? O teu chamado de Deus? Quando foi que você, na tua vida, entendeu o teu propósito? Meu pai sempre falou muito sobre isso, me facilitou muito. Meu pai sempre disse o seguinte, você precisa focar. Ele até brincava numa frase, não existe clínico geral famoso. Entendeu? Não tem, não tem. Só tem especialista falando. Então, ele sempre me falou isso, você precisa focar, você precisa focar. Então, eu sempre fiquei muito atento a isso. E algumas dicas que me ajudaram. Seu propósito está relacionado ao que você tem mais prazer em fazer. O que te dá muito prazer em fazer? Por exemplo, Jesus, Ele está lá com a Samaritana e Ele manda os caras comprar comida. Os caras vão e Ele está lá falando com a Samaritana, evangelizando ela e tal. E falando tudo aquele diálogo super profundo. E aí, de repente, os discípulos voltam. Aí, eles estão ali meio assim, né? Porque ele está falando com uma mulher sozinho e tal. E eles, para puxar assunto, falam, e aí, você não está com fome e tal? E Ele solta essa. Ele fala, não. E aí, eles pensam, será que ela deu comida pra ele e tal? Ele fala, não, porque a minha comida fazia a vontade do meu pai. O que ele estava dizendo? Ele falou assim, gente, esse momento que eu estava fazendo o meu propósito. E quando eu estou vivendo o meu propósito, eu esqueço de comer. Quando eu estou vivendo o meu propósito, eu saio mais forte do que quando eu comecei. Então, o que te dá prazer em fazer? O que você faz que você sai mais vivo do que antes? Entendeu? Então, isso foi um ponto. E eu descobri que, por exemplo, pregar isso pra mim. Ensinar é assim pra mim. E em qualquer esfera. Então, tipo, se eu estou sentado na mesa e você me perguntou um negócio. Cara, como é que faz não sei o quê? Me dá muito prazer em compartilhar. Entendeu? Então, eu descobri isso. Falei, cara, então, tem a ver com isso. Tem a ver também com algo que você seja bom. Entendeu? Então, o que que desde pequeno te fala? Nossa, o Douglas é bom nisso. Nossa, o Douglas é bom nisso. O que que desde pequeno fala que você tem facilidade? Também aponta pro seu propósito. E terceiro, eu diria o que mais te incomoda? Entendeu? Você olhando, você entra na igreja. O que que você fala? Nossa, isso tá errado. Entendeu? E talvez só você enxergou aquilo de errado. Por quê? Porque é o seu propósito. E aí, ao invés de reclamar, você precisa virar a solução pra aquela coisa, né? Ou na cidade, ou no mundo, entendeu? Então, essas coisas foram apontando pro meu propósito. E aí, cara, depois você descobriu a cair de cabeça investindo de todas as formas. Que massa, cara. Eu já atendi muita gente que fala assim, chega na igreja, não, a igreja tem que orar mais. É um absurdo, a igreja não ora e tal. E realmente, cara, se Deus tá te mostrando isso, é porque você faz parte dessa igreja. Tem gente que fala, a igreja tem que fazer mais ação social. Se Deus tá te colocando nessa área, irmão. E tá todo mundo certo. É, exatamente. Se encaixa onde você tem que se encaixar. Exato. Você entendeu a tua missão muito vinculada à questão do Jesus cópia, né? De ser uma cópia de Jesus, assim. Como que você entendeu isso de Deus, assim, que é essa questão? Então, aí eu, como eu tinha esse encargo e eu queria ensinar, eu comecei a pedir pra Deus. Deus, como é que eu posso explicar de forma mais lúdica algo que marque pra esses jovens o que significa ser discípulo de Jesus, o que significa ser cristão, né? E aí eu tava num culto, assim, não tava precisando atenção na mensagem nessa dia. E eu tava realmente ficando um papel. E aí me veio essa ideia, ser igual a Jesus, copiar Jesus. E aí eu copiei Jesus copy, né? Pra ficar em inglês, pra ficar chique, né? E aí eu pesquisei na internet e vi que não tinha o site, não tinha YouTube, não tinha Twitter, nada com esse nome. A gente registrou e deixou guardado. E aí a gente começou a trabalhar pro local, depois transicionamos pra internet e tal. E aconteceu o que aconteceu aí. Benção, pastor. Bom, queria pra gente encerrar esse papo aqui, que você desse uma mensagem pros jovens que estão assistindo a gente, pro pessoal da nossa igreja, enfim. Você tem esse chamado de anunciar realmente pra gente ser cópia de Jesus e tal. Claro, a Bíblia já fala isso muito antes que você. Desculpa, eu tento lhe informar. Mas o que você tem pra dizer pro jovem que tá tentando isso, talvez tá iniciando essa caminhada? Legal. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu poderia dizer é que você... Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesses últimos tempos foi que Cristo é um ser coletivo. Cristo, na Bíblia, não é um indivíduo. Cristo, na Bíblia, é um ser coletivo, composto de um cabeça chamado Jesus Cristo, que dá todas as ordens, e de um corpo chamado igreja. Ou seja, você, cara, que tá em Cristo, você é Cristo. Você é um pedaço do Cristo na face da Terra. Então, você revela Cristo, e um pedaço do Cristo que eu não revelo, e um pedaço do Cristo que Ele não revela. Então você precisa ser você. Você precisa descobrir em Deus quem é você, a sua identidade, e ser o máximo de você. Porque quanto mais você crescer sendo você, mais a gente vai entender quem é Cristo. Porque você carrega um pedaço dEle que só você carrega. Então, você é uma revelação de quem é Cristo, cara. Então, se desenvolva ao máximo naquilo que Deus criou você pra você ser, cara. Vai pro seu quarto, no secreto, junto com os outros, busque isso. Quem é você e seja o máximo. Derrama tudo que você também vai derramar antes de você ir embora desse mundo aqui. Amém, amém. Essa palavra é pra você, que Deus abençoe muito a tua vida. Obrigado, pastor. É isso, uma honra. Valeu por estar aí com a gente. Valeu. E espero que a gente se veja muito mais. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, curta aí, compartilhe. E Deus abençoe. Valeu. E Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto